Chama, vem. Cheguei amor, eu vou passar água aqui. Olha a pontinha aqui. Aí gurizada, no vídeo de hoje, nós vai com o caminhão. Nossa ferramenta tá tudo aqui. Nós vai com o caminhão, agora eu vou carregar o cavalo aqui. Lá na ponte, lá embaixo. Quem assistiu um dos vídeos anteriores aí, que a ponte caiu. Caiu a metade da ponte caiu. Daí nós vai lá com o caminhão, levar a ferramenta. Vai com o cavalo, porque talvez não vai deixar o caminhão lá. E só tá levando um cavalo porque eu vou de moto. Daí só um cavalo já dá. De fazer o serviço lá, que talvez tenha que puxar alguma coisa. Agora tá aqui ó, sabiazão. Vou colocar o caminhão lá no embarcador e carregar ele. Aí gurizada, vou colocar o caminhão de ré lá. Lá no embarcador. Chama, vou carregar ele ali e eu gravo vocês carregar no cavalo. Vamos ver se eu acertei o embarcador de primeira. Vamos ver, vamos ver. É boi. Minha aqui isso não tem não. Chama o cavalo, pega o cavalo que tá lá. Vem. Vem. Com carma. Vem. Ergue mais, pera aí. Ergue mais a outra porteira aqui, pai. Vem lá. Peguei uma cela. Passa. Ae, abaixa. Ae, gurizada. Deixei meu pai aí com o caminhão e já tá indo. Eu vou de motoca. Tá aí. Vou começar outro vídeo aqui. Indo de moto até lá. Que é o vídeo anterior aí. Então assiste lá. Cheguei aí, gurizada. Agora estamos levando as ferramentas pra lá. Pro lado de lá da água. É. A motoca tá aí. Assiste o vídeo anterior. Agora bora levar as coisas lá. Chama. Gurizada. Olha aí. Eu vou tentar passar água aqui. Ó. A água bateu aqui. Ué, duro. Tem só ideia que é uma camisa com nós. Essas coisas que tá aqui ó. O pai foi trazendo e deixaram aqui. Meu pai já levou umas coisas lá na ponte. E tá aqui ó. Ó. E a ponte tá pra lá. Olha aí. Ó até onde é que se moeu. E aqui. Se moeu todo. E aqui. Lá lá. Se brincar mais fino. E já baixou de novo. Barbaridade. Aí gurizada. Pra quem não viu o outro vídeo. A pontinha. Caiu tudo a metade ali. Só tem um. Que bom. Engraçado. O gado daqui. Não passa pra lá. Mas o gado que tava lá. Pra quem assistiu o vídeo. Já sabe o que eu tô falando. Tava o touro. Que nós tínhamos trazido naquele vídeo. E umas vacas. E ó. Pra lá não tem mais nenhum gado. O touro e aquelas vacas lá. Tá tudo aí. Engraçado. Que daqui pra lá. Eles não inventam esse espaço. Que nós tá arrumando a fonte mesmo. Pra. Fazer tudo esse gado passar por lá. Então. Vamos embora. Vamos ajudar ali. Conforme for. De onde gravar o gado. Aí gurizada. Nada. Deitemos esse pó aqui. Estamos. Tirando. Terra. Que nós vai pegar aquele pó lá. E vai colocar bem aqui. Pra dar uma enraguecida na fonte. O gado passar. Vai dar certo aí. Não. Não vai. Esticar. Usar esticadeira. Perguei o. Pau ali. Pra ver se não é que puxei pra cá. Ah. Enfiar o negócio aí embaixo. O que que vai falar? Exato. Espera aí. Eu não peço nada. Fazer o serviço aqui. Depois eu mostro pra vocês. Curizada né. Tirou. A tora dali. Fechadeira. Foi puxando. Puxando pra lá. Amarrou lá. E foi puxando. Daí agora. Acho que a gente vai ter que cavar. Uma valeta aqui. Pra encaixar ela. Daí depois tentar puxar lá. Do outro lado. Daí ela vai ficar bem aqui ó. Daí ela vai ficando aqui. Daí ela vai tacando. Esses palos assim. Nos buracos. Depois tacar terra. Nós trouxemos uma lona ali. Pra tacar. Um saco velho assim. Pra ajudar. Segurar a terra. Daí. Vê se o gado já passa. Daí. Daí. Se vai acabar. Aí. Aquela ponta lá. Ela puxou. Agora nós vamos tentar puxar essa daqui. E arrumar. Fazer essa gambiarra. Só pra. Conseguir fazer o gado passar aqui. E. Já tá bom. Aí depois. É igual eu falei. Vai pra frente. Nós vai tentar. Fazer o. Passador ali dentro da água. É que agora. Nós não consegue tirar. Todos esses matos aqui ó. Porque o trator. Não vem aqui. Mas vai pra frente. Vamos tirar esses matos. Caí ele aqui. E bem aqui ó. Lá. Fazer um passador. Saindo lá. Tocar pedra sem dó. Fazer tipo um calçadão. Daí essa pontinha. Vai abandonar. Arrumar aqui. Só pra fazer o. O gado passar ali. Já tá bom. Talvez. Não quebra. Fica lá. Arrumar ela. Eu. Acho que não compensa. Também. Bora tentar agora. Desentortenha. Tudo. Quebra. Pedaço. Quebra. Sumiu. Acho que lá no caminhão. Acho que tem outro. Vou lá ver se. Se ela serve. É. Aí guris. Não. Peguei o cavalo. Pra vir buscar a corrente. Que tá aqui no caminhão. Ó. O caminhão tá aí. Minha motoca tá ali. Ali. Funda ali. Não dá de passar com a moto não. Vai que afoga. Deixa eu subir pro cavalo aqui. Pegar as coisas. E voltar lá na moto. Se embora. Guris. Cansado aqui. Conseguir puxar o pau. Pra cá. Gramar um pouquinho. E vai cair aqui no. No jardim. Só que. Não. Não quer tentar puxar ele um pouquinho. Pra cá. Vamos ver se não vai dar conta. Eu vou dar uma limpada ali. Pra ele vir. Meu pai vai cortar a ponta lá. Se ele vir um pouquinho pra cá. Vai ficar bom. Quem vai ficar. Aqui debaixo. Tem um pau de atravessa assim. Bem debaixo. Daí. Não quer colocar ali em cima. Se não conseguir puxar. Vai ficar bom. Ou não. Se não der conta. Não vai atacar aqui. Não. Do jeito que tá aí. Ha. Já tava pra baixo. Mexendo com as gambiara. Aí gurisada. Coloquemos. No devido lugar. Taquemos. Uma outra canchinha por cima. Aqui. Tampar os buracos. Olha aí. Aqui. Já vemos aqui o lugar dele. Aqui. Já deve ser aqui. Agora já. 11 e meio. Já vai embora. Não tá aguentando mais sol. E depois não vai vir. Vai tampar todos os buracos aqui. E tacar terra por cima. Pra ficar assim. Vai. Ficar larguinho assim. O gado já passa. O gado passando aqui em porta. E aí gurisada. Por hoje. Nós já fez isso daqui ó. Tá vendo que agora tá largo. Agora arrumar uns pau e. Travar todos os buracos aqui. Colocar mais um pedaço de pau aqui. E daí. Nós trouxemos uma lona velha ali. Vai tacar onde tem mais buracos assim. Pra tacar terra por cima. Tacar lona. Tacar saco velho assim. Pra entupir os buracos. E encher de terra. Toda essa terra aqui. Dividir aqui ó. Olha a largura que tá aí ó. Conseguir encher de terra aqui. O gado já passa de boa ó. Ó o buracão. Esse daqui nós só tá fazendo aí. Do jeito que tá aqui. Porque nós tá precisando fazer isso rápido. Quanto antes. Por isso que nós tá fazendo. Tipo uma gambiarra aqui. Porque nós tem que tirar logo o gado daqui ó. Tá vendo? Alaga aqui. Daqui a pouco tudo aqui vai alagar ó. Mais um dia alaga tudo. Aí não tem como o gado ficar aí. Tem que tirar o gado lá pros pastos. Tempo da chuva. Então grisado. Se eu vim aqui fazer mais algum serviço aqui. Eu gravei. Mas por enquanto vai ser esse. Fui. Calor da bexiga. Agora tá entrando na água. Ó. Afundou. Eita miseria. Tem um bicho aqui. Pega aí. Que mué. É doido. Tô na tarde do que lado. Viu. Tô meio engraçado. Pode não. Deixa eu sair daqui ó. Meu zooli eu vou cair. Vai. 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 a gente vai dar um monte de serviço é um monte de serviço é um monte de serviço